Música Agora é a hora de subir nos caminhos Para poder entrar no deserto Já estão ali esperando Estou aqui preparada O meu óculos E subir mais uma vez no caminho Olha como é isso aí Música 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 É difícil, hein? Você está por aqui? Eu acho que não Simplesmente está aqui No meio do deserto Em cima de uma montanha de aranha Isso mesmo tudo Olá pessoal Estas são as tendas onde nós ficámos Bem sofisticadas Muito diferente de Há dois anos atrás As instalações sanitárias São boas Também muito diferentes de há dois anos atrás Ali está a vossa turismóloga pelo mundo A comida muito boa Bem melhor no deserto Do que propriamente no restaurante O que é engraçado E... Esta é a minha namorada Olá pessoal Em direto Mais uma vez para o canal maravilhoso Lindo, magnífico Vários acampamentos aqui no deserto Bom dia Tem de novo É? Tem de novo Tem de novo É? Teste, é? Bom dia Bom dia Bom dia É isso aí, é isso aí. E assim pessoal, mais uma vez, com imagens em direto, ao vivo, do deserto, só para vocês. E assim pessoal, mais uma vez, com imagens em direto. E assim pessoal, mais uma vez, com imagens em direto. E assim pessoal, mais uma vez. 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 E assim pessoal, mais uma vez.